DISTRIBUIÇÃO SONY PICTURES 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 DISTRIBUIÇÃO 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 SONY PICTURES DISTRIBUIÇÃO SONY PICTURES DISTRIBUIÇÃO DISTRIBUIÇÃO SONY PICTURES 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 E Bruixa Antes tarde do que nunca Típico Você sabia que ele não chegaria a tempo? Ganhei uma bolsa pré-Harvard Vai na festa mais tarde? Talvez. Então, me liga que eu vou te buscar. É bom você ir. É bom você ir. Eu vou testar você. Tá, Joan? Não cheguei a tempo, né? Pai, a cerimônia começou a uma. Ai, caramba, me desculpa, Joan. Se me dessem um dólar, sempre quis dizer... Você estaria rica, eu sei. Mais pra aposentada. Olha, as plantas do processo do centro eram pra hoje. E quando eu vinha pra cá, tinha um trator gigante... Não, tudo bem, eu entendo. Prioridades. Não se preocupe. Droga. Ai, meu Deus, Rudy. Você não vai acreditar nisso. Uma coisa muito louca aconteceu ontem à noite. Sei lá, uma loucura. Eu não entraria aí. Olha, não entra aí, não. Eu tô te avisando. Encosta em mim de novo e eu te apago. Quem carregou esse avião? Foi ele. Ele devia ser um estúpido idiota. Rudy. Olha, você não tá entendendo. Cala a boca. Um macaquinho. Só tem um macaquinho. Vem aqui. Vem aqui, amiguinho. Vem cá. Vem. Vem cá. Vem. Cadê os outros animais? Era isso que eu tava tentando falar pra você. Aquela coisa que eu vi ontem à noite, deve ter comido eles. Pega. Ah-ah. Não mandei calar a boca. Agora pega isso. É só um macaquinho. Quem acha que tá enganando? Você acha que eu ligo que mataram seu parceiro? Agora eu não tenho que pagar ele. Eu não matei meu parceiro. Seguinte, eu paguei por um avião cheio de animais. E agora todos apareceram em pedaços. Não vai colar o Wang. O Li está morto. Os animais estão mortos. As coisas estão mais complicadas do que você pensa. Olha, você vai voltar pra China. Ou então eu vou mandar alguém pra aquele lixo de Hong Kong que você chama de apartamento e vou acabar com você. Entendeu bem? Entendi. Você tem uma semana, Wang. Uma semana. Oi, lindo. Fugiu de casa? Aposto que alguém tá te procurando. Oi. Oi. Oi, coisinha fofa. Não sou uma graça. Sou mesmo. Você tem que ir na festa. Eu acho que não vou. Prefere ficar aqui e brincar com seus bichos. Se é isso ou ver o time de futebol bebendo cerveja, então sim. Tudo bem. Mas quer saber? Eu acho que o Jason precisa de atenção. Só não tô com vontade. Você prefere mesmo ficar aqui e cheirar fezes de gato do que ficar à beira da piscina tomando margaritas. Ah, é. Isso mesmo. É só pra saber. Tô indo. Tá, até mais. Sua chata. Tchau, cara. Tchau, cara. e aí na essa vai me mudar vou te matar o jato de novo O que é isso? É, eu já pedi desculpas, você quer que eu faça mais o que? Nada A mamãe não teria perdido Sabe, quando ela morreu, não achei que perderia vocês dois Ah, porcaria Você fez isso? Pois não? Ah, oi É... como é que vai? Eu vou bem, e você? Tô bem Que bom, posso te ajudar a achar alguma coisa em especial? Tem animais interessantes que as outras lojas não têm Pois é, na verdade eu tô procurando uma coisa especial pra minha filha É... parece que você tem muitos pássaros Só tem pássaros aqui? Qual idade? Dezoito Quase Ela acabou de se formar no ensino médio e começa a faculdade no outono, ela quer ser veterinária Eu acho que hoje é seu dia de sorte Ah, espera aí Tá bom É a primeira coisa em um tempo É a primeira coisa em um tempo Você chegou cedo? Olha, eu já te pedi desculpas um milhão de vezes. Então, eu não vou mais fazer isso, porque eu sei que isso não resolve tudo. O que é isso? Johan, o objetivo de embrulhar um presente é que a pessoa precisa abrir para descobrir o que tem dentro. Não pode me comprar, pai. Não, eu só queria te dar algo especial. É um macaco? É um macaco, eu sei. Você saiu e comprou um macaco? Eu te comprei um macaco. O que foi? Você não gostou? Pai, não é isso mais. Olha aqui, é um animal exótico. Não é fácil de cuidar dele. Eu sei, eu sei. Eu pensei nisso, mas eu achei que, sei lá. Se uma futura veterinária não pode cuidar de um macaquinho, quem é que pode? Oi, lindo. Não fique assustado. Olha, eu sei que não foi muito legal todas as horas que eu passei no escritório. Mas às vezes, você tem que perdoar e seguir em frente, tá bom? Não era só um jogo de futebol ou uma apresentação? Era a minha formatura do ensino médio. Olha, era muito importante pra mim. Eu sei que era importante e eu mandei mal. Tudo bem. Bom, que tal tirar o macaquinho daí? Que lindo, né? Oi, mocinho. Tá tudo bem. Demais. Ai, meu Deus. E aí, que tal a gente fazer um churrasco hoje em dia? Eu vou sair com o Jason. Tá bom. E eu fico de babado macaco? Posso ficar com ele outra noite? Não, deixa pra lá. Tudo bem. Não, eu... Quero passar um tempo com você, sabe? Agora temos um macaco, né? Temos um macaco. Tá legal. Olha, por que você não chama o Jason pra vir pra cá e... A gente faz um churrasco juntos. Tá, parece bom. Tá bom. Agora, você não vai mais ficar numa gaiola. Vem. Nossa. Ai, meu Deus. Quer que eu leve a gaiola? Ah, não. Nunca mais quero ele na gaiola. Tá bom. E aí, qual vai ser o nome dele? Skip. Skip? É. Tá bom. E eu vou tentar não discutir, só porque o Skip vai ficar fora da gaiola. Acho que ele gostou de mim. Eu acho... Que eu gosto de você. Calma aí, carinha. O que seu pai vai fazer da próxima vez que perder o momento importante da sua vida? Comprar um tigre? E aí, ele pediu desculpas? Ah, umas dez vezes. Olha só o que ele me deu. Eu não sabia que dizer sinto muito com um macaco era uma forma bacana de pedir desculpas. Ah, sei lá. Ele tá tentando. Tenho que admitir. Ele é meu pai, Jason. Tudo bem. Mas tem certeza que ele não tem uma doença, nem nada assim? Tem. Acho que ele só tá com medo de você. Ele também não gosta do meu pai. Ele não é muito fã das pessoas. Acho que ele só gosta de você. Talvez só goste de garotas. Falando... De garotas... Ei, sossega, tá? O jantar já tá quase pronto. Droga. Essa era pra ser a nossa noite. Ainda é. Já percebeu que a gente nunca tem um tempo pra nós? Se não é seu pai, é a Sônia. Se não é a Sônia... É alguém... Alguma coisa... Alguma coisa... Agora você tem um macaco. Como eu vou competir com isso? Você sempre tem alguma coisa. Ficar com a minha família pra você é a pior coisa do mundo. Que família? Desculpa. Escuta. Quando eu... Fico sem sexo. Pareço um drogado... Em total abstinência. Tá legal, eu fico enlouquecido. Eu não gosto disso. Não é divertido. Devia querer passar um tempo comigo porque tá afim. Não porque quer tirar a minha calça. Tudo bem, esquece. Divirta-se com seu pai e seu macaco idiota. Jason! 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 Pai, obrigada pelo jantar e pelo macaco. Ah, de nada. Ah, vou deixar ele no quarto de hóspedes. Boa ideia. Ô, Joe. Se o Jason não vê a garota legal que você é... Ele não vale a pena. Tá bom. Valeu, pai. Ô, Escape. Olha o que eu tenho pra você. Essa é sua cama nova. Chega de gaiolas. Gostou? Tudo bem. Boa noite. E aí, Jason. Olha, a ideia de que seu pai pode voltar, tá me deixando um pouco preocupada. Eu falei, ele fica de plantão a noite toda. E se ele chegar em casa mais cedo? Vai atirar em você. Belo jeito de aumentar minha confiança. Não é a sua confiança que eu tô tentando aumentar. Ah, é? Ouviu isso? Não. Não. Não é nada. Ah, Jesus! Ah, Jesus! Ah! 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 Ah Deixa eu passar, eu quero ver ela Por favor, xerife Deixa eu ver a minha filha Jeff, por favor Província de Hubei, China A CIDADE NO BRASIL Quem são vocês? Não importa quem somos E sim porque estamos aqui Se trabalham para o governo ou para o Greenpeace Ou alguma porcaria dessas É bom saberem Que os homens nesse acampamento Estão bem armados e prontos para atirar Você perdeu homens à noite Rasgados em pedaços E o pouco que restou deles foi achado no dia seguinte Estou certa? Como sabe disso? Eu também sei que capturou um certo macaco E o vendeu Só tem dois deles no mundo E o outro está aqui por perto O que isso tem a ver conosco? É o que está matando os seus homens Um macaco não faria isso com um homem Não é um macaco Se chama Enxigo Algo diferente Algo mal Eles parecem macacos Mas à noite se transformam em uma coisa completamente diferente Demônios Demônios? Ele disse demônios Isso é ótimo Nossa família caça esse demônio há muitos séculos Eu sou pago para entregar animais Incluindo esses macacos Esse contrato foi cancelado Estamos dispostos a contratar você e seus homens Para rastrearem Para nós Ou o que? O próximo caçador ilegal morto Vai ser você Comprou uma equipe de rastreadores Oi mocinho Vamos tomar café? Ai, deixei a janela aberta Vem aqui, vem Então, você não gosta de nozes? Não come frutas O que você come? Ai meu Deus, eu sinto muito Nossa, você está vendo? Eu sinto muito O que? O que aconteceu? O Jason O que? E a Chastity O que tem o Jason? Você não sabe Eles estão mortos Encontraram os dois juntos Na casa dela O que? Como sabe disso? A cidade inteira sabe Todo mundo sabe Não Não Eu sinto muito Desculpa, querida Eu vou ligar para o meu pai Sete Bom dia, Sr. Palma Oi, Dorothy O que foi? O Sr. Hutchinson ligou Ele queria saber se pode passar o compromisso da uma para 15 para as quatro De manhã, ele tem a revisão das plantas que o Sr. mandou ontem Ah, e sua filha ligou Ela disse que tentou falar com o Sr. no seu celular Ah, tá bom Obrigado Filha Pai Eu sinto muito Vem cá Vem cá Vem cá Ai meu Deus Calma Isso não podia ter acontecido Não aqui Coisas ruins acontecem em qualquer lugar, filha Os Ishigos foram criados por um feiticeiro para serem soldados Quando são mortos, eles voltam à vida Eles se duplicam e se tornam dois Ishigos novos Quando o feiticeiro morreu, os Ishigos que sobreviveram fugiram Como entraram no ramo de matança de demônios? Há séculos, o Imperador contratou o meu clã para caçar os Ishigos que tinham sobrevivido no lugar para onde tinham fugido Devem ser mortos pelas nossas armas abençoadas Ou então, vão se duplicar E aí E aí E aí E aí E aí Eu disse nada de armas É, e eu disse que não vamos alugar algum sem as nossas armas Nós tínhamos um trato Eu sei, tragam as armas, mas não as usem Suas armas vão piorar tudo, piorar muito E como você acha que vamos nos defender? Encontre e rastreie um deles Paguei para rastrear e nada mais Nossas armas foram abençoadas Só nossas armas vão deter um enxigo e nada mais Nada de armas, Joe Então por que não abençoam nossas armas? Demônios antigos precisam de armas antigas abençoadas Há muito tempo e passadas adiante na nossa família Está feito E já era Não Está vendo por que não queríamos que vendesse outro macaco? Ele era o líder Tem mais um Temos que continuar a caçada Como é que você está? Quero ela de volta Eu quero achar esse desgraçado E quando achar Não preciso de um Mandado E algemas O xerife não acha que é cedo para começar a tratar isso como um assassinato? Parece uma espécie de ataque de animal É Que tipo de animal? Não tem nenhum por aqui que pudesse fazer uma coisa dessas Aqui não é África Sempre fizemos esse jogo certo, bom É Preciso que fique Comigo nessa pode ser Um servicinho sujo Você está comigo? Claro Eu sempre te dou cobertura Vem Vamos para a cama Você é a única coisa que está me fazendo sorrir Boa noite Boa noite Tem certeza de que está bem para isso? Eu posso cuidar disso se quiser Vai para casa descansar Não Enquanto minha filha não descansar Eu também não vou Tá bom Vamos até a fazenda dar uma olhada Já estava na hora Vamos ao que interessa Escuta ele, Sr. Tompkins O que você tem? É por aqui Não vou acreditar no estrago Pegou o meu melhor porco O que é isso? O que você come? Oi, filha Oi Tudo bem? É, estou tentando Tá bom Olha, eu tenho Que dar uma saídinha Você liga se precisar de mim? Ligo Eu ligo Onde você comprou o Skip? Foi lá no Rude É uma loja de animais Perto do escritório Por quê? Ele não quer comer nada Então acho que vou lá Perguntar o que ele come Ele não come banana Tentei Um macaco que não come banana Será que eu posso Pegar uma para mim? Pode Obrigado Tá Tchauzinho Tchau Tá pronta pra ir? Acho que sim Vai fazer a dieta da comida do macaco? O que os macacos comem? Não importa o que eu faço Skip odeia essas coisas Ele não come nada Espero que não esteja doente O que ele comia quando seu pai comprou? Não sei Meu pai estava tão preocupado Em me compensar pela formatura Que nem pensou nisso Olha Você tem sorte Algumas pessoas Ganham carros E viagens pra Europa Você ganhou um macaco Que não custa nada pra alimentar Vamos passar na loja Na volta pra casa? Vou perguntar Claro Vem comigo Talvez eu possa comprar um também Isso Isso Ouvi ele guinchar ontem à noite Saí com meu velho Blue Pronto pra atirar em um coiote O velho Blue? É o rifle Ah Quando eu cheguei aqui Seja lá o que comeu meu porco Tinha ido embora Pegou meu cachorro também Olha esse cara Cortou ele como se o próprio diabo Estivesse com vontade de comer carne crua Querem saber o mais estranho? Sem pegadas Segui muitas pegadas Da minha vida O que pegou o meu porco Não era um coiote A menos que esse coiote Tenha um par de asas Eu prometo-te Vou descobrir o que foi isso Muitos bichinhos Em que posso ajudar? Oi É Meu pai comprou um macaco aqui Sem devoluções Nem pensar Eu não tava tentando devolver Eu só queria saber o que ele come Porque eu tentei Nozes, legumes e frutas Mas ele não come nada Gatos e pássaros Só comia isso aqui Esses dois são cabeças amarelas? Ah É uma espécie quase extinção Você não pode comercializá-las Você representa o direito dos animais? Esse meu negócio tá dentro da lei Ah Eu só tava Estava só indo Valeu a informação Tchau Cara louco Agradeço por terem nos ajudado A eliminar o estivo Mas tem mais uma América Por sua causa Pra quem venderam o macaco? Dizem Que ele foi pra um colecionador Um nome Temos que encontrá-lo Eu fui pago Pra rastrear Fiz o meu trabalho Não entregamos nossos clientes Eu vou contar até três Um Palavra não significa nada pra vocês, não? Dois É como ele disse Não sabemos de nada Vai ter que atirar O nome Tá legal Tá legal, tá legal, tá legal Fala O de Marcos Ele trafica animais Tá bom assim? E aí, como é que tá? Tá tudo bem? Sim, eu tô bem Sabe? Se você Quiser conversar com alguém Pode conversar comigo Sabe disso, né? Você pensa nela? Penso 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 Todo dia Acho que a gente tá chateando o macaco Esquipe 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu sei que é tarde. Pai. Ele voou pela janela, eu fui atrás dele. Aí tinha mais. Ele matou o Sr. Sides. Peraí, 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 peraí. Vai mais devagar. Quem matou o Sr. Sides? O Skip. Ele criou asas. Ficou muito grande, voou pela janela e foi embora. Filha, olha, eu não estou entendendo, tá legal? Eu estou indo para casa, tá bom? Onde é que você está? No posto de gasolina. Faz o seguinte. Vai para casa, tá bom? Vai para casa. Tranque a porta e eu estou chegando, tá bom? Por favor, vem rápido. Eu vou, eu vou. Pode deixar. Entranhe as portas. Xerife? Alô, xerife. Aqui é o James Palmer. A minha filha, ela me ligou e ela está no posto de gasolina dos Sides e ela me disse, eu não entendi direito, ela estava muito apavorada, mas ela disse que tinha algum tipo de animal voador e que ele matou o velho Sides. Ela disse que o velho Sides está morto? Como eu disse, eu não entendi direito o que ela disse. Olha, eu preciso que me faça um favor. Pode ir até a minha casa agora. Eu chego lá em uns 20 minutos. Tá bom, pode ir até lá. Tá, James, estarei lá em 5 minutos. Tá bom. Eu agradeço, eu te encontro lá, tá bom? Baldrige, vá para o posto de gasolina. James Palmer ligou e disse que sua filha testemunhou o assassinato do Sr. Sides. Diz que foi um tipo de animal voador que pegou ele. Espera aí, o Sides está morto? É o que vai descobrir. Vou até a casa do James para pegar uma declaração da filha dele e encontro você lá. Eu acho que o suspeito não vai estar lá. Assiste, Fran. Sabe o que fazer. Entendido. Ora, ora, ora. Se não é meu velho amigo, o pequeno Wang. Oh, tô rápido, hein? Eu acho que você não deve ter atravessado o globo só para dizer oi. Tá com os meus animais? Não exatamente. O que é isso? Sua comitiva? Um macaco. Onde ele está? É policial? Não são policiais. Então o que estão fazendo na minha loja? Queremos saber. Onde ele está? Aqui. Aqui. Parece que você não entende muito bem o meu idioma. Então, meu amigo, o Sr. Smith e o Sr. Werson vão traduzir para você. Não gostei da presença de vocês na minha loja sem serem convidados. Sabe como eu chamo isso? Eu chamo de invasão. E tenho todo o direito legal de apagar vocês onde estão. Vai se ferrar. É a última vez que eu pergunto. Onde está o macaco? Eu vendi o macaco. Para quem? Eu quero o nome. Ele me fez o cheque. Está no meu bolso. Ainda não descontei. Você vem com a gente. Para quê? Você já tem o que queriam. Para reconhecer o cara. Levanta daí. Parece que eu estou ficando louca, mas foi isso que eu vi. Não usava uma fantasia ou coisa assim? Eles estavam comendo o Sr. Sites. Isso não faz sentido. Você tem certeza? Tenho, eu. Eu tenho 100% de certeza que foi isso que eu vi. Gerife. Eu também, querida. Não foi sua culpa. Oi, James. Oi. Tudo bem, xerife. Cuide dela. Tá bom? Ligo para vocês para contar o que está acontecendo. Obrigado por ter vindo. Tá preocupada. Nunca te vi tão preocupada assim. Devia estar também. Todo mundo nesse país tem uma arma. E adoram usá-las. Pode ter centenas deles a essa altura. É. Temos que matar o líder. O que você tem aí? Muito sangue e nenhum corpo. Astros? Não. Igual a casa do Tompkins. O que você tem aí? Eu não faço ideia do que seja, mas sei que os malditos mataram a minha Chassidy. Eles que mataram ela? Talvez. Vá na garagem e vê se tem uma escada. Vamos dar uma olhada. Vamos lá. Vamos lá. Vá na garagem e vê se tem uma escada. Vá na garagem e vê se tem uma escada. vai na garagem e vê se tem uma escada. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Escuta só, a gente faz o seguinte, eu vou até o posto de gasolina, eu vou falar com o xerife e aí na volta eu passo na casa da Sony e vejo se ela tá bem e se ela quer ficar aqui com a gente, tá bom? Não, pai, eu vou com você. Ei, John, ei, eu preciso que fique aqui, tá bom? Esse é o lugar mais seguro pra você, caso aconteça alguma coisa. Tá. Tá bom? Tá. Tá. Mas tem que me ligar, tá bom? Eu ligo, eu prometo. Tá legal? Vem cá. Você tá a salvo. Ah, que é isso? Sua filha estava certa. Sobre o quê? Os macacos voadores, eles atacaram o Baldur no pasto, mataram e comeram ele. Vieram atrás de mim, um pulou nas minhas costas, aí entrei no galpão, todos voaram e eu estava... Peraí, você tá dizendo que viu o que a Joan disse, tipo, um macaco morcego. Estou dizendo que vi exatamente o que a Joan descreveu. Tem sorte dela ainda estar viva. Sabe como usar isso? O que que você acha? É só tirar a trava de segurança e apertar o gatilho. Eu tenho um mau pressentimento de que isso tem algo a ver com o Skip, eu tenho que voltar pra casa. Oh, como assim, Skip? O macaco de estimação da minha filha. Bem, há quanto tempo de ele? Eu dei pra ela um dia depois da formatura. Ei, ei, vem aqui, vamos, vamos. É mais rápido, mais seguro e tenham muita munição. Entrem. Abre aqui! Abre aqui! Abre! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Você tá bem? Ai, meu Deus. Sônia, você tá bem? Você não tem nenhum macaco louco aqui, tem? Não, 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 por que você não tá vestida? Eu tava tomando banho. Ele tava lá, ele tava olhando pra mim. Ai, meu Deus. Fui horrível. Você tá bem, Sônia, você tá bem? Eu dei um soco na cara dele. Olha, vamos pegar umas roupas, vem. Sherif Flemings, por favor, responda. Temos um problema no engenho de açúcar, possível mínimo 459. Eu estou indo. Muito bem, vamos parar no engenho, e depois vamos ver a Hawaiian. A CIDADE NO BRASIL Afaste-se. Deixa eu dar uma olhada. Tá bom. Eu espero aqui. Fique de olhos abertos. Por quê? Você viu alguma coisa? Está trancado. Ele deve estar lá atrás. Vamos... Vamos por trás. Scott, o entregador de pizza. Eles o cercaram. Atacaram e comeram ele. A pizza está quente. Foi recente. Bom, talvez ele... Talvez ele esteja ferido e se escondendo em algum lugar. Isso é possível? Vamos dar uma olhada no quarto. Ei, levante a sua arma. Se vir alguma coisa voando, aponte e aperte o gatilho. Ei, não é difícil. Vamos. 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 Eu tenho que voltar para ficar com minha filha. Você tem que pedir reforços. Talvez a guarda nacional. Porque agora eu tenho que voltar para ficar com minha filha. Tá bom? Espera, só um segundo. É que eu acho que... O que é que eu tenho que fazer? Não é que eu tenho mais Conselho? Não é que eu tenho mais de mim, mas... Não é que eu tenho mais de mim. Você está lando? Eu vou atirar. Tome-me. Eu vou atirar! Ao menos, eu vou atirar. Nunca! Por favor! Onde você quer? O que deu nesses idiotas armados? Vamos. Abaixa! 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 Abaixa, abaixa! Tem que carregar as armas. O que? Temos que carregar as armas. Cadê sua arma? Você pegou. Está no carro. Eles vão voltar. Aqui está. Soltem as armas Soltem agora Estão protegendo essas coisas? Não, estamos protegendo você Está piorando as coisas Muito bem, Bruce Lee Fique à vontade para fazer melhor Atirar com suas armas só faz com que eles se multipliquem Eles só morrem quando nós matamos Espera aí, eu e o James estávamos matando eles Por isso eles recuaram Eles estão calmos, isso por enquanto Pode confiar em mim, eles vão voltar Vocês realmente não perceberam como eles aumentaram o número Toda vez que atiraram neles Mas que brinquedinhos são esses? São armas antigas, abençoadas e passadas através da nossa família Não estaremos aqui se tivesse algum outro jeito Há uma semana só tinha sobrado dois desses estigos no planeta Agora por causa dos seus tiros, olha só o que vocês começaram Aí Seu desgraçado O que é que você me vendeu, hein? Eu não sabia, achei que fosse só o macaco Ah, você não sabia? Eu avisei para ele que o macaco ia dar problema É, mas você, imbecil, vendeu ele para mim e ainda me deve o resto deles Agora não é hora Olha, eu preciso saber tudo o que você sabe sobre o macaco Eu comprei daquele cara, bem ali Na loja de animais dele Parecia um bichinho legal Era uma gracinha Eles estavam se apegando Apegando? É Se um esteve na sua casa, você devia estar morto Tem certeza que não notou nada de estranho nele? Sei lá, para mim Parecia que ele gostava dela Eles são assassinos A noite eles se transformam E caçam Eles não se apegam Agora sua casa é o ninho dele Não importa como ele é durante o dia Sua filha está em perigo Temos que achar a sua filha agora Vamos cair fora daqui E o meu dinheiro Sem armas Ah, meu Deus Entra no carro agora, vamos Entra logo Sabe, num minuto ele não estava lá Eu estava tomando banho Aí, eu abri os olhos E ele estava lá Olhando para mim Num chuveiro Eu me sinto tão invadida John, você está bem? Ai, meu Deus Ai, meu Deus Eu estava tão preocupada Essa é a Yin Ela está caçando o Skip Você tem uma foto dele? Ah, do Skip? Eu tenho Esse é o Nico E não o Skip Quem é o Nico? Teria sido o último Se eu o achasse primeiro Agora ele lidera os outros Como é que a gente mata isso? Com uma arma adequada Tá legal E além de usar essas armas abençoadas O que mais a gente faz? Porque tem muitos lá fora Para usar só espadas e flechas Ele é o mais velho De todos os vestigos Se o matarmos Os outros morrerão com ele Tá bom Se ele é o primogênito Ou seja lá como chama Por que ele não me matou? Porque ele gosta de você Ninguém nunca tentou fazer amizade Ou ser gentil com eles Sempre foram tratados Como os monstros que são Quando ele vier atrás dela Estaremos esperando lá fora Peraí Tá sugerindo que a gente saia E deixa a John aqui como isca? Estou Não! Ele voltará atrás dela É preciso De jeito nenhum Pai Ele não vai me machucar Ele me deixou viver No poço de gasolina Quando podia ter me matado Aqui Peguem as armas Jo Acho um lugar seguro Para ficar Tá Filha Um lugar seguro Tá bom? Tá Logo vai amanhecer Aí o macaco morcego Vai virar o skip Quando o sol nascer? Vai E vai ser mais fácil Matá-lo assim É só ter certeza De que ele não viu a gente Estaremos esperando por ele Levanta Vai Aí Aí Macaco morcego Sai Da minha Varanda Onde você estava? Estava procurando você Você dá conta de duas garotas? Filha Obrigado Tá bom Pra mim chega Tá bom Eu comecei isso Tá na hora de acabar Eu vou entrar lá Não Pegue a Sônia E vão pra um lugar seguro Agora Joan Vai Vamos Ei Você macaco Você é horrível Sai de cima dele Vai 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 Chegou o seu fim Skip Vai Vai Meu Deus Vai Vem Você está bem, filha? Acho que sim. Vamos lá. Eu não disse para você ir para um lugar seguro. Salvei sua vida duas vezes. Eu acho que devia me agradecer. Bom, eu acho que... Nós estamos quietos, não é? É, mas não traga mais nenhum bichinho para casa. Combinado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto